Gostaria de cumprimentar a todos, ao excelentíssimo senhor presidente, deputado Marcelo Cabelereiro, ele que é um querido, uma pessoa sempre dedicada a essa pauta, então desde já cumprimento a todos vocês, também cumprimento a todos que estão, quero saudar a todos os representantes da comunidade surda que estão presentes nesta audiência pública, quero cumprimentar também mais uma vez a todos os representantes dos órgãos públicos e de mais poderes, gostaria de saudar a todos os assessores e a todos que nos assistem pela TV Alerja. Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a vossa silência e aos membros dessa comissão por terem atendido prontamente a nossa solicitação para realizarmos essa audiência pública sobre um tema tão relevante, na verdade eu sei que o senhor, a comissão já tem se dedicado muito a esse tema e eu também fui procurada pela querida Marcela Félix e por outras pessoas também e eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, parabenizar e destacar que a comissão da pessoa com deficiência da Alerja sobre a presidência do querido deputado Marcelo Cabelereiro tem realizado um excelente trabalho dando voz e dando vez também àqueles que infelizmente muitas das vezes são esquecidos e deixados de lado pelo poder público. Essa comissão ela tem sido um importante instrumento para que as pessoas com deficiência possam se manifestar, dando aí as suas opiniões, apresentando as suas demandas, cobrando ações concretas inclusive dos nossos governantes. Aliás, deputado Marcelo Cabelereiro, é isso que está faltando nos municípios e no Estado, ação concreta, porque é um absurdo o que tem acontecido gente. Nós deputados estaduais fazemos audiências, nós enviamos ofícios, nós apresentamos indicações, nós aprovamos leis importantes nesta casa e o poder executivo que ele que executa, ele tem que executar, simplesmente se cala, muitas das vezes se omite, ele ignora, não se movimenta para fazer nada, não se movimenta para fazer acontecer, para que as coisas literalmente saiam do papel. Muitas das vezes falta o quê? A efetividade no poder público, em todas as esferas. Realmente é um absurdo, é uma falta de respeito. Se tem uma coisa que me cansa, eu sou, para quem me conhece sabe, é o meu primeiro mandato, mas algumas vezes realmente me cansa na política, é a lentidão, porque parece que depois que muitos executivos assumem a cadeira, parece uma amnésia, porque a gente conversa, a gente faz audiência pública, a gente manda ofícios e é uma morosidade incrível, existe aí uma falta de proatividade incrível, é uma burocracia, é falta de ação de alguns dos nossos governantes que demoram, 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 não resolve as coisas, né? Só que nós não vamos nos calar, eu não vou me calar, eu sei que o deputado Marcelo Cabelereiro também não vai se calar, enquanto eu, eu digo que enquanto eu estiver na política, porque eu fui eleita para ser a voz do povo, então enquanto eu estiver na política, eu vou cobrar, eu vou denunciar, eu vou lutar pelos direitos da nossa população, inclusive pelos direitos da pessoa com deficiência. Só no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, segundo o censo do IBGE, 2010, nós temos cerca de 800 mil pessoas surdas ou com deficiência auditiva no Brasil, no estado aqui do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro são mais de 9 milhões, isso segundo dados de 2010, gente, é verdade, segundo dados aí de 2010, então é possível que o número hoje seja até maior, é um segmento social grande, com números expressivos, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes esquecidos, mas eles não são números, é importante a gente considerar isso, né? Não são números, eles são vidas, são famílias, são cidadãos brasileiros, a gente tem que ressaltar isso, são cidadãos brasileiros, como todos nós, que devem ser respeitados, devem ser tratados com dignidade, porque garantir acessibilidade e inclusão das pessoas surdas não é nenhum favor, talvez é isso que os nossos governantes estão entendendo até agora, nós não estamos fazendo favor para ninguém, acessibilidade e inclusão é direito, gente, nada mais do que obrigação do poder público. Então, nós precisamos de todas as formas ampliar a acessibilidade, através da língua brasileira de sinais, as libras, já é, que inclusive já é reconhecida aí como língua oficial da comunidade surda brasileira, pela lei federal, deixa eu só ver aqui, é o número da lei federal, é importante sempre a gente destacar, é 10.433 barra, perdão, 10.436 barra 2002, e pelo decreto federal, é 5626 barra 2005. Atualmente, no Senado Federal, tramita também a proposta de emenda constitucional, que é a PEC 12, 2021, e confere aí as libras, o astuto de língua, o estatuto, perdão, o status de língua oficial do Brasil, ou seja, confere às libras o status de língua oficial do Brasil ao lado da língua portuguesa. E essa semana, apresentei, inclusive, aqui na LERJ, um projeto de resolução que institui o programa LERJ, acessível em libras, com o objetivo, então, de promover a inclusão e acessibilidade da comunidade surda através das libras, né, que é língua brasileira de sinais. A finalidade desse projeto, senhor presidente, é aproximar o poder legislativo das pessoas surdas, tornando-o acessível a todos os cidadãos. Porque a nossa proposta, gente, é disponibilizar intérpretes de libras para atendimento presencial ou público, acompanhando aí todas as dependências da LERJ, que todos têm direito, sim, de conhecer a LERJ, de fazer essa visita, né? Nosso projeto também diz que é preciso ter instrutores de libras para treinar, inclusive, os servidores terceirizados. É tornar obrigatória a presença de intérpretes de libras em todas as audiências públicas e sessões de plenário. A intenção é criar um programa na TV LERJ com presença de pessoas surdas, onde elas sejam as protagonistas. Enfim, tem várias outras ações que queremos implantar para que o ambiente da Assembleia Legislativa seja mais ainda acessível. Eu quero, mais uma vez, agradecer a querida Marcela Félix, né? A Jaqueline, enfim, que trouxeram essas demandas para a gente, esse projeto também. E uma outra medida muito importante, eu já estou aqui me caminhando para o final, é o seguinte, uma medida muito importante. Eu já solicitei ao nosso presidente, deputado André Siciliano, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma sensibilidade incrível, né? Inclusive, já tem um processo tramitando na casa para que o atendimento do Disque Criança e o Disque Idoso da LERJ seja feito através do WhatsApp e que seja criado também um aplicativo, tanto para o sistema Android e iOS, adaptado para libras, que é a Língua Brasileira de Sinais, onde os cidadãos possam encaminhar suas denúncias, assegurando, então, a inclusão, mas a inclusão plena da pessoa surda a esse importante canal de comunicação. Só que não é apenas a LERJ, né? Não é a LERJ que tem que ser cada vez mais acessível, não. Os outros órgãos públicos também precisam ser. Os demais poderes também precisam fazer a sua parte. Por exemplo, presidente, deputado Marcelo Cabelereiro, em julho do ano passado, eu apresentei a indicação número 3917-3917-2020, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para que durante as entrevistas concedidas pelo governador, pelo vice-governador e secretários de Estado, seja obrigatória a presença de intérpretes de libras. É um absurdo que as nossas autoridades não se preocupem com isso. Como assim? A pessoa surda tem o direito de ter toda essa comunicação direta por parte dos governantes. Só que isso já tem tempo, já tem um ano que eu enviei essa indicação. Os surdos são cidadãos como demais, gente. Eles não podem ser tratados como cidadãos de segunda classe. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero destacar a importância do Setembro Azul, que é o mês de visibilidade da comunidade surda e da conscientização sobre inclusão e acessibilidade das pessoas surdas. Eu sou autora do projeto de lei 4714-2021, que inclui o Setembro Azul no calendário oficial de datas comemorativas do Estado. Nós precisamos ampliar o diálogo, as reflexões e as ações sobre esta causa tão relevante. Então, mais uma vez, quero agradecer ao senhor, deputado Marcelo Cabelereiro, a todos os presentes, todos vocês que estão nos assistindo pela TV Alerj. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, eu que agradeço a participação de você, de todos e todas, né? E dizer, havendo um número legal, declaro aberta, segundo a audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência, conforme a edital publicada na data 22 de setembro de 2021. Eu vou passar os trabalhos a você, deputada, para que possa conduzir e que a gente possa dar continuidade no trabalho e o objetivo nosso é dar publicidade e fazer que as leis sejam cumpridas e que a gente conjuntamente consiga melhorar a vida do cidadão. Ok, muito obrigada mais uma vez, querido deputado Marcelo Cabelereiro. Essa reunião está sendo realizada por meio digitais, de acordo com o artigo 6º do ato 651-2020 da mesa diretora. Então, no correio desta audiência, nós citaremos aí o nome de todos os presentes, todas as pessoas que estão presentes. Eu gostaria, então, de, nesse momento, passar, dar início aí à exposição, né? E eu passo a palavra à Marcele Félix dos Santos Jordão, que é uma das idealizadoras do projeto Setembro Azul, que visa levar, então, a comunidade surda às casas legislativas. Só gostaria de pedir, gente, nós temos aqui um tempo, né? Então, eu gostaria de pedir para que fosse respeitado o tempo que será disponibilizado, tá? Então, eu gostaria de, nesse momento, nós vamos disponibilizar um tempo, talvez, diferenciado para algumas pessoas, de acordo com a pauta, né? Que está aqui. Então, nesse momento, a Marcele Félix, ela terá dez minutos, então, para a sua fala, para as suas considerações. Marcele Félix, será que ela está aqui? Parece que não conseguimos... A Marcele está pedindo para fixá-la, por favor. Ah, tá, ok. Então, por favor, vamos fixar a querida Marcele. Marcele Félix. Todos podem me ver? Sim. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcele. Eu sou atleta da seleção brasileira. Sou a primeira mulher a estudar a faixa preta de judô do Brasil. E tenho me dedicado a Petrópolis. Lembrando da história do Setembro Azul, na verdade, em 2017, esse projeto, ele visava... Foi apresentado ao professor Leandro Azevedo, que concordou. E nós tivemos a ideia, através de uma moção congratulatória que eu recebi como atleta surdo-olímpica na cidade de Petrópolis. E aí nós criamos várias leis, como o dia do atleta surdo-olímpico. E, através dessa homenagem, nós tivemos a ideia de procurar o professor Leandro Azevedo, que era o vereador na época, em 2017, para que nós fizéssemos uma conscientização a respeito do Setembro Azul. E ali nós começamos esse trabalho em 2018. Nós decidimos, percebemos que, na verdade, havia muita falta de acessibilidade ainda no município. Então, nós refletimos e pensamos em levar uma proposta de audiência pública. E aí, em 2018, começou um novo formato no município para essa questão de acessibilidade, de luta para a comunidade surda. E lá, no município de Petrópolis, nós fazemos essa militância até hoje. São cinco anos de trabalho que nós estamos lutando e não vamos desistir. Ainda falta muita coisa. Muitas leis ainda não foram aprovadas. Mas, com a nossa experiência da comunidade surda de estar indo em casas legislativas, hoje nós vemos, nós estamos passando várias dicas para a LERJ de como falta também acessibilidade nesse ambiente. Eu fiz um pequeno resumo sobre a história. E pronto, é só isso mesmo. Pode convidar o próximo idealizador, por favor. Obrigada, querida Marcele Félix, que realmente é uma guerreira. Quero, inclusive, aqui agradecer a participação da Jaqueline, que é a mamãe da Marcele, que é uma mãe muito presente, sempre apoiando a sua querida filha. Eu quero agradecer. Temos aqui mais uma participação. Gostaria de passar a palavra ao professor, ex-vereador e dirigente da Suderte, o querido Leandro Azevedo. Dez minutos de tempo, querido. Olá, deputado. Tudo bem? Professor Leandro Azevedo. Queria saudar e agradecer a todos os deputados presentes e que foram idealizadores, que lutaram pelo dia desse evento, que é magnífico. Na verdade, agradecer a Jaqueline, a Marcele, que direcionaram também, de certa forma, todo o nosso trabalho aqui em Petrópolis. Hoje, estou como vice-presidente administrativo da Suderte, mas, enquanto vereador, foi um presente muito grande de poder ter lutado por essa bandeira e está até hoje. Eu tive, na verdade, uma experiência com a Marcele, porque sou professor de judô também, em educação física, e que pautou e orientou o nosso caminho. Então, tudo começou com a presença delas dentro da Câmara, com os pedidos de algumas leis, e aí iniciamos com o Setembro Azul, e foi um trabalho magnífico e belo também aqui em Petrópolis. Hoje, já é uma lei em Petrópolis o Setembro Azul, também a questão do Dia dos Intérpretes de Libras, do Surdo Olímpico, muitas fiscalizações realizadas pela falta de acessibilidade. E aí, deputado, eu falo isso até dentro das casas legislativas. Nós, aqui em Petrópolis, o Intérprete de Libras está só na televisão, mas a gente precisa do Intérprete de Libras para recepcioná-los a qualquer momento. Nós precisamos dos surdos também, quanto trabalhadores para poder dar acessibilidade e receber a comunidade dentro desses espaços. É um sofrimento muito grande de estarmos na rua, de presenciarmos a questão da saúde e saber da dificuldade que os surdos têm no atendimento, de passarem mal na rua e não ter um canal de comunicação direto. Muitos desconhecem as leis e a gente está aqui para poder ajudar, para poder auxiliar. Essa bandeira, eu falo que é uma bandeira minha agora de vida, por ser professor e várias das vezes trabalhando com a pessoa com deficiência. Então, na verdade, eu não vou gastar todo o meu tempo, mas para dizer que eu estou muito feliz por esse evento, na segunda-feira agora tem o nosso aqui em Petrópolis, estarei presente, porque é uma comunidade que necessita de muitos cuidados, muitos cuidados mesmo. E, assim, uma coisa que me deixa triste, eu falo com todo mundo, a criança surda e os familiares delas, na verdade, demoram muito tempo para começar o seu desenvolvimento. Os nossos filhos, na verdade, eles já vêm dentro da barriga, se desenvolvendo, eles nascem, já conseguem ter os estímulos de desenvolvimento com a nossa fala, com a nossa comunicação. E o surdo, na verdade, ele demora anos até entrar na escola, até aprender os libras, até para a família também, muitas famílias dos surdos hoje não entendem, não são conhecedores da linguagem. E, assim, eu acho que nós, enquanto hoje, Câmara dos Deputados, outras entidades, eu que passei por aqui hoje em outra atividade, a gente, de mãos dadas, poder estar lutando por essa acessibilidade. Então, deputado, eu quero agradecer de coração pela luta de vocês e me colocar à disposição também e parabenizar a Marcele e Jaqueline que vêm se doando por essa comunidade com muita disposição. Tá bom? Então, eu desejo a todos um maravilhoso dia e coloco o meu nome aí à disposição para o que vocês necessitarem também por essa bandeira. Muito obrigada pela participação, querido professor Leandro. Estamos juntos, sim, nessa luta por essa bandeira tão importante. Em continuação, convidamos a senhora Jaqueline Félix, que é a professora e tradutora de Libras e também a idealizadora do Setembro Azul. Dez minutos de tempo, querida Jaqueline. Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline, meu sinal é esse. Nós já iniciamos esse trabalho com um objetivo que era levar a comunidade surda para as câmaras legislativas, para esse espaço, porque eu, como professora, pedagoga pelo INIS, e como militante na causa, eu percebi que o problema da questão da surdez, ele não era na escola, dentro da escola. O problema era, além dos muros da escola, eu, como profissional tradutora e intérprete, eu tenho um quadro de alunos que chegam na nossa escola que não sabem o básico, no sexto ano do ensino fundamental. Eles chegavam sem conhecer frases simples no português, como, por exemplo, aonde você mora, como, por exemplo, você mora com quem, quantas pessoas moram na sua casa. Essa falha, ela vinha, e assim como eu, quando eu assumi meu cargo de concursada na área de tradução e interpretação de livros, que eu sou funcionária pública aqui no município, eu levei esses questionamentos para a Secretaria de Educação, por que os surdos chegavam com um quadro tão difícil? E eu, com a minha experiência com a Marcele, foi muito diferente. Então, eu percebi que a escola, ela é limitada, e o problema da questão é uma questão de tutela coletiva, é uma questão de poder público, porque, no caso da Marcele, eu descobri a surdez dela com oito meses, e eu logo fui aprender a língua de sinais. E a Marcele, ela aprendia a Libras e o português com comitantes, porque eu nomeei todos os objetos da minha casa com o nome em português, e mostrei para ela os sinais de tudo que tinha dentro de casa, tudo na minha casa tinha nome. E a Marcele foi se desenvolvendo naturalmente como uma criança ouvinte, porque ela tinha essa estrutura de língua garantida para o desenvolvimento dela. E ela foi alfabetizada na língua de sinais e também na língua portuguesa. Só que a nossa experiência, ela é um caso muito atípico, porque a realidade brasileira é que as pessoas surdas, elas nascem e já não existe um local de mapeamento para que essa criança receba os estímulos na língua natural dela, que é a língua de sinais. E aí, do zero aos quatro anos de idade, essa criança, porque 98% das crianças surdas nascem com pais ouvintes, familiares ouvintes, isso é comprovado estatisticamente. Esses pais ouvintes, assim como eu era uma mãe ouvinte, não sabe-se a respeito de língua de sinais, não existe nada que fale sobre isso. Então, eu tive a sorte de poder correr atrás, aprender Libras, me formei no INIS, fiz extensão, hoje eu sou tradutora intérprete, eu estudei para isso. É uma situação que não foi paternalismo, mas foi necessidade de comunicação. Jamais passava pela minha cabeça a ideia de que outra pessoa que não fosse eu viesse à educação da minha filha. Porém, pelos anos de convivência com as comunidades surdas onde eu penetrei, eu percebi que a maioria dos surdos, eles não têm comunicação dentro da própria casa. os familiares, eles não sabem língua de sinais, na grande maioria. E isso traz um atraso linguístico muito grande, porque nós sabemos que a leitura e a escrita, ela acontece antes da escola, porque isso é adquirido através de aquisição linguística. E se os pais não sabem sinais, como que essa criança desenvolve? É claro que existem cerca de... Existem várias identidades surdas. Existe o surdo, deficiente auditivo, existe vários deles, aquele que perde audição, aquele que já nasce congênito. E aí, cada situação de surdez vai dar um parâmetro de vida. Existem pessoas surdas que elas são amparadas pela família financeiramente, e eles logo as implantam, dão estrutura de fono. Eu tenho uma amiga que, pesquisando, foi psicopedagoga. Ela pagava uma psicopedagoga, uma fono, para estar na aula, junto com a filha, para que a filha se desenvolvesse linguisticamente. Inclusive, outras modalidades de verbo tonal, que existe a diferença do verbo escrito e o verbo falado. Então, todo esse amparo que foi dado para que aquela criança se desenvolvesse na língua oral, ela recebeu isso tudo. Hoje, essa surda, ela tem possibilidade de compreender a distância, a leitura labial. Ela consegue se comunicar através da Libras. A Libras não deixou, mesmo com todo aquele suporte que ela recebeu, ela se sente à vontade se comunicando na língua de sinais. E mesmo ela tendo essa capacidade de ler, fazer leitura labial à distância, ela só se sente feliz na língua natural dela. Então, a gente percebe que o surdo passa preconceito dentro do primeiro ambiente, que é a instituição escolar, que é a casa dele. E aí, eu também recebi na minha escola quadros de alunas, vou dizer para vocês, estereoticamente, pelo estereótipo, loura, dos olhos azuis, magrinha, no padrão europeu, porém surda. A menina, ela participava do programa Baleia Azul, a menina tinha desejo de suicídio, ela não se aceitava como surda, ela tentou se matar, cortou os pulso várias vezes, isso com 15 anos de idade. Por quê? Porque ela falava que ela odiava os pais, porque os pais não sabiam a língua de sinais. Eu falo isso com vocês, eu me arrepio. De tristeza. Porque os pais não sabiam a língua de sinais e eles obrigavam ela a falar e a escrever e a se comportar como uma pessoa ouvinte. E isso fazia com que ela se afastasse deles e gostasse da morte, ela sentia vontade de morrer, ela usava preto. E essas coisas aconteciam porque dentro da primeira instituição que é a casa dela, não havia língua de sinais para ela se desenvolver. Então, isso me chamou muita atenção. E aí, no ano de 2017, nós fizemos esse projeto que foi o Setembro Azul. Nós convidamos o professor Leandro Azevedo, a Marcele, para estar encabeçando esse movimento de levar a comunidade surda para as casas legislativas. Por quê? Porque achamos que deveria haver uma intervenção pública a respeito da língua de sinais. e uma das intervenções que a gente acha propício e é uma luta que nós colocamos como pauta lá é a necessidade da Libras no currículo escolar. Porque se a Libras fosse uma disciplina, porque é uma língua nacional, ela tem status de língua brasileira, do povo surdo, por que não ela estar no currículo em todas as escolas? e desde todo, desde o início da educação. Porque se a Libras fosse parte, integrante do componente curricular, já haveria uma necessidade, uma divulgação maior da língua de sinais. E muitos espaços poderiam estar não com tradutores intelectos, mas com Libras básico a ponto de poder socorrer, ajudar uma pessoa surda. E é isso, eu gostaria de trazer essas demandas aqui, porque nós trouxemos várias para o município. Infelizmente, lá no nosso município, o nosso prefeito ainda não assinou esse projeto, que foi o projeto de Libras no currículo escolar, mas ele passou pela Câmara, tramitou, e a gente aguarda ansiosamente por essa assinatura. E como outras leis, como o Segui Limpe para surdos, porque tem que haver um espaço onde a criança surda já recebe a aprendizagem de língua de sinais desde o nascimento até o ingresso dela na escola, né? Então já tem que ter essa estrutura de ser bilíngue, inclusive é uma lei que passou esse ano, e a gente aguarda que a gente trouxe aqui várias demandas, vários pedidos, vai ficar no site da LERJ, vai ficar registrado como essa audiência a pauta, essa pauta foi divulgada para os palestrantes, e tem diversas reivindicações, e dentre elas também há Libras no currículo escolar. A gente parabeniza porque algumas leis relacionadas à comunidade surda, elas foram pioneiras no Rio de Janeiro, logo depois a presidente da CBDS vai estar falando, e eu acho que nós, como pessoas, cidadãos aqui do Rio de Janeiro, podemos nos esforçar para incluir a Libras no currículo escolar, sair dando exemplo, porque isso é uma luta nacional em Brasília, que já corre lá pelo Senado, já está sendo implementado esse PL, a gente acredita que ele vai ser implementado, vai ser aprovado, mas o Rio de Janeiro depende dos deputados para que essa lei possa vir a vigor e ser utilizada aqui no Rio de Janeiro, porque é o primeiro passo, dentre tantos outros que nós teremos. Eu agradeço esse tempo e espero poder ter explicitado a demanda do Setembro Azul de Petrópolis que vai às casas legislativas para trazer essa conscientização a respeito da comunidade surda. Muito obrigada. Queremos agradecer a você, Marcella, a Jaqueline, por ser uma pessoa tão envolvida nesta causa e eu sei que não é apenas pelo fato da Marcella de ser surda, mas é por conta realmente do carinho que você tem pelo próximo, pela empatia que você tem ao próximo. Gostaria também de oferecer a palavra ao senhor Rodrigo Machado, ele que é diretor nacional de políticas temáticas dos direitos da PCD. Por favor, senhor Rodrigo Machado. Por enquanto, eu acho que não estou vendo o Rodrigo aqui na nossa tela, não. Deixa, então, deixa eu passar para o próximo convidado, o Rodrigo não está aí, ele parece que não está aí. Ok. Gostaria também de fazer menção da presença das promotoras do Ministério Público, a querida doutora Renata Charfisten, eu não sei se eu falei certo, daqui a pouco ela mesmo vai corrigir, caso eu tenha falado errado, e também da doutora Luciana Direito e do Defensor Público, doutor Pedro Gonzalez, também estão conosco nessa audiência pública. Então, deixa eu só voltar aqui, Rodrigo, parece que realmente não se encontra, né? Tá, eu gostaria de deixar agora a palavra aberta para quem quiser fazer alguma intervenção. Três minutos, por favor, alguém queira fazer, quer fazer alguma intervenção sobre o que já foi falado? Se não tem, eu gostaria então de oferecer a palavra ao Defensor Público, doutor Pedro Gonzalez. Doutor Pedro Gonzalez, consegue me ouvir? Deixa eu ver também se ele já está ali. Bom dia, bom dia, doutora. Consegue me ouvir? Consigo bem. sim, eu me imagino que a intérprete estava conferindo ali o YouTube, está tudo certo. Queria desejar um bom dia a todos e todas. Meu nome é Pedro Gonzalez, eu sou defensor público, meu sinal é esse aqui. Eu sei que é uma audiência pública voltada para a população surda com deficiência visual, mas entendendo que como é uma audiência pública para... É pública, né? E da comissão da pessoa com deficiência, vou fazer também minha autodescrição, pensando que a gente pode ter pessoas com deficiência visual acompanhando. Então, eu sou um homem branco de cadeiros pretos e barba, eu estou usando um terno preto com riscas, uma camisa branca, ao meu fundo uma parede totalmente branca sem nenhuma ornamentação. Eu queria agradecer pelo convite de estar nessa audiência pública. Acho que a questão é importante dar essa visibilidade para a questão da causa das pessoas surdas. É uma luta desde que eu comecei no núcleo de atendimento da pessoa com deficiência, poderão essa pauta. É uma preocupação muito grande garantir essa acessibilidade, inclusive, da gente ter esse atendimento em Libras na defensoria pública. Com alguns percalços, a gente vem avançando nesse ponto. E eu olhei o material que foi indicado para essa audiência pública, acho que talvez a demanda que me pareça mais urgente e que está de fato ali colocada, acho que pode dar realmente garantir essa acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva e surdas, é a criação da central de Libras estatual. Acho que essa é uma demanda já bastante antiga. Alguns municípios, poucos municípios do estado têm essa central de Libras, município, a capital, ela tem a central de Libras, mas a gente sabe que nos últimos anos era uma central que já foi bastante robusta, com um número grande de intérpretes e ela foi minguando bastante, mas é uma referência, pelo menos aqui na capital. Não sei a situação de Petrópolis, eu imagino que não tenha, como está se colocando ali para aqueles que trouxeram a demanda e acho que deveria, talvez, batalhar, principalmente em relação à nossa situação, porque a central de Libras é aquela que vai dar um atendimento para os surdos para poder ir registrar numa delegacia uma ocorrência, a gente recebeu várias questões nesse sentido, principalmente, às vezes, muitas mulheres surdas das vítimas de violência querem registrar ocorrência na delegacia, não tem esse apoio para conseguir ir para os serviços, para poder participar sem tantas dificuldades, acessar o sistema de justiça, o legislativo, os órgãos públicos de uma forma geral. Eu queria colocar aqui a defensoria pública de uma forma geral como a disposição para essa causa. Hoje, a gente tem, como eu estava falando, que a gente evoluiu nos últimos anos em relação a isso dentro da instituição. A gente tem feito, infelizmente, a gente tem uma parceira interessante com a Prefeitura para esse atendimento em Libras, para sempre que aparece uma pessoa só. A gente tem feito cursos de capacitação em Libras para as equipes da defensoria pública, inclusive, a gente está no processo de contratação de novo, deve começar acho que mês que vem, já passando da Libras básica, agora já para o Libras intermediário, para cada vez mais nossos atendimentos poderem ser feitos em Libras e todas as publicações, todos os nossos eventos, transmissões e vídeos que são publicados sempre tem a janelinha de Libras no caso do que é feito pela defensoria pública. Quero colocar aqui a ação mais uma vez então à disposição, a gente faz um atendimento por WhatsApp, quem conseguir, a gente faz atendimento remoto nesse período de pandemia, também fazemos um atendimento presencial, a gente fica ali na Avenida Rio Branco 147, 12º andar, no centro da cidade, o nosso e-mail é o nuped arroba defensoria ponto rj ponto def.br nuped 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 que é núcleo de atendimento à pessoa com deficiência arroba defensoria ponto rj ponto def.br e o nosso telefone que ele funciona ele funciona para a ligação mas funciona também muito por WhatsApp a gente vai procurar muitas vezes para conversar para aqueles que tem alfabetização em português muitas vezes acabam escrevendo mensagens no WhatsApp isso tem ajudado na comunicação é o 99 ddd21 então é o 99880 0924 99880 0924 a defensoria ela de uma forma geral atende a população com ou sem deficiência em todos os seus núcleos o núcleo de atendimento a pessoa com deficiência é voltado para as questões ligadas às pessoas com deficiência de uma forma geral por causa da sudez a gente inclusive como em razão dessa da nossa equipe ser mais preparada para esse atendimento a gente atende inclusive qualquer demanda que seja de atribuição da defensoria pública para a comunidade os demais deficiências a demanda tem que ser vinculada à deficiência então eu quero dizer sempre chega uma pessoa com deficiência visual querendo fazer um divórcio tem uma demanda que tenha a ver com deficiência ela não vai ser atendida pelo NUPED vai ser atendida por outros órgãos da defensoria para o órgão mais próximo da casa dela já uma pessoa surda a gente acolhe essa demanda tendo em vista a necessidade a dificuldade de comunicação e como que a gente tem feito um acolhimento mais voltado para a instituição basicamente é isso queria agradecer então o convite continue acompanhando os trabalhos e coloco a instituição à disposição muito obrigado obrigada ao querido doutor Pedro Gonzales defensor público gostaria de pedir a TV Alerte que por favor coloque solte o vídeo o vídeo do querido Bruno por favor boa tarde eu posso falar um bom momento o professor é a lista um momentinho por favor Felipe quem está tentando falar não sei quem sou o Felipe Rio de Janeiro ok ok Felipe só um momentinho por favor que agora estaremos assistindo um vídeo eu mandei mensagem no no Zoom no Zoom querendo falar ninguém me responde aí eu estou preocupado esperando preocupado se vou falar ou não entendeu eu estou preocupado aqui todos tem voz Felipe você vai entrar daqui a alguns minutinhos só vamos assistir o vídeo ok querido estão assistindo o vídeo alguém pode por favor dar esse feedback se o vídeo já está ainda não está ok então enquanto entra aí o vídeo eu só gostaria aqui de apresentar o Bruno o Bruno ele é um educador surdo né inclusive eu já tive a oportunidade de conversar com o Bruno através da querida Jaqueline nossa querida intérprete e é muito bom estar aqui com o Bruno Batista um menino muito inteligente muito dedicado muito talentoso e é um prazer tê-lo de novo aqui conosco estamos então agora aguardando só a deputada por gentileza poderia por gentileza ler a pauta do 1 até o 8 e deixar o vídeo do Bruno para o tópico 2 por gentileza o bloco 2 ok então vamos colocar o Bruno daqui mais pra frente isso aí ou sua? sim por gentileza no bloco 2 que tem a ver enquanto isso por favor aumenta a tela que está muito pequena intérprete de Libra por favor aumenta a tela intérprete de Libra por favor ok vai tampar parece a informação que eu estou tendo Felipe parece que vai tampar uma outra pessoa né mas enquanto aqui acontece a urgência pública a produção vai tentando ver o que pode fazer eu gostaria então de passar a palavra desculpe deputada depois quando for o momento apropriado eu gostaria de dar uma palavrinha em nome do Ministério Público também ok então é agora mesmo a promotora do Ministério Público doutora Renata deixa eu só tentar aqui ver se ela tem o seu nome agora é difícil Scharfstein então pronto muito obrigada deputada gostaria de agradecer pelo convite elogiar a iniciativa dessa audiência pública muito importante nós do Ministério Público temos percebido ao longo dos anos né isso é um sintoma logicamente que as demandas da comunidade surda não tem chegado né e isso nos diz muito porque é importante a gente afinar esse canal para que a gente possa de fato exigir as medidas adequadas né no âmbito da tutela coletiva principalmente olhando aí para atribuição do Ministério Público Estadual e no pleito né na documentação encaminhada no convite dessa audiência pública já me chamou atenção dois pontos né que é a falta de acessibilidade nos locais nos locais turísticos né e de importância cultural e também a falta de acessibilidade no transporte público que é um problema antigo nesse ponto acho importante a gente afinar inclusive com a comissão da LERJ um canal né para que vocês possam encaminhar essas demandas de maneira bem especificada ou seja quais são esses pontos turísticos que não contam com intérprete de Libras por exemplo porque a demanda tem que isso aconteceu com outros segmentos também por exemplo a comunidade cega né através da Diverge coloca detalhes às vezes dessa demanda isso ajuda muito no trabalho do sistema de justiça então seria importante especificar quais são os locais por exemplo que não tem acessibilidade outra questão que eu gostaria de ressaltar que essa iniciativa da deputada Rosiane Félix de realmente a informação né jornalística é de suma importância para a comunidade surda a gente sabe que por muitos anos a TV INE supriu um pouco dessa demanda mas não é o correto né é importante que toda toda a comunidade surda tenha conhecimento direto daquela informação então os intérpretes nesses meios de comunicação são essenciais também outra questão que eu queria colocar é essa questão da central de Libras estadual né também ressaltada aí pelo doutor Pedro que é fundamental então aqui em nome do Ministério Público queria dar o telefone do número de zap que facilita muito a comunicação né pros surdos que é 99 366 3100 esse é o número de zap o de telefone é 127 o e-mail pelo face é arroba mprj ponto ouvidoria nós temos também o e-mail do centro de apoio né o qual eu coordeno que é caopj caopj civ civ arroba mprj ponto mp ponto br e a doutora Luciana Direita promotora da promotoria de tutela coletiva que tem abrangência no estado todo também está aqui presente por fim eu gostaria de informar que nós temos um convênio com o INIS né e já fizemos um programa de estágio de pessoas com deficiência de nível médio nível superior são mais de 75 vagas foi muito importante esse programa tivemos vários surdos o INIS né a época o Túlio do INIS foi uma pessoa de extrema importância nos ajudou muito então gostaria de dizer que essa inclusão como alguém já disse aqui ela realmente ela demanda que as pessoas surdas também estejam dentro desses espaços diretamente não só através de intérpretes de livros terminando então por aqui e novamente agradecendo essa oportunidade que a gente possa estar em muitos outros encontros e trabalhando as demandas específicas aí para o sistema de justiça nós que agradecemos então a sua participação a querida doutora Renata deixa eu abrir aqui a palavra para o Felipe né ele estava querendo se pronunciar Felipe você ainda está aí ok então ok Felipe você ainda está aí querido parece que ele me ouviu ok daqui a pouquinho então a gente tenta aí o contato com o Felipe eu peço aí que a assessoria tente falar com o Felipe nós não estamos nesse momento aqui com o programa em mãos mas a querida Vanessa Cristina Barcelos eu gostaria de passar então a palavra para você Vanessa Olá bom dia a todos e todas para me audiodescrever eu sou Vanessa sou uma mulher de pele morena cabelos curtos uso óculos estou vestida com uma blusa branca com listas azuis e o fundo é uma parede branca eu trabalho na secretaria municipal da pessoa com deficiência secretária Helena Werneck e hoje eu estou coordenadora da central carioca de intérpretes de libras a CECIL e a CECIL ela está completando 10 anos no município do Rio de Janeiro a CECIL ela foi implantada pela prefeitura do Rio completando 10 anos hoje nós estamos com 4 intérpretes incluindo eu que eu sou coordenadora e intérprete em diversos atendimentos para a comunidade surda no município do Rio de Janeiro para cidadãos do Rio de Janeiro e para intermunícipes também nós fazemos o atendimento dentro do município do Rio de Janeiro levando esse direito linguístico a esse cidadão a secretaria ela tem atendimentos tanto internos quanto externos e com outros órgãos parceiros nos nossos centros de referência municipal da pessoa com deficiência nós temos serviços com pessoas com atendimento a pessoas surdas em oficinas de empregabilidade a partir dos 14 anos preparando esse usuário para o mercado de trabalho e para bebês no atendimento global para bebês com deficiência e hoje esses serviços nós temos para fazermos a tradução em terapia ocupacional fonodiologia e também capoeira e brincarte contribuindo para o desenvolvimento e neurodesenvolvimento dessa criança os nossos serviços ele da central carioca de intérprete além de ser nos centros de referência ele também abrange a eventos lives conferências da nossa secretaria né da prefeitura do rio de janeiro nós estamos interpretando lives com o prefeito e a acessibilidade de acordo com a necessidade com a nossa agenda porque os nossos atendimentos também fazemos perdão capacitações fizemos a capacitação com a secretaria municipal de transporte e com uma acessibilidade em redes hoteleiras também e esses atendimentos da central carioca de intérpretes hoje né passando esses números para vocês hoje esse ano já ultrapassaram mais de 5 mil atendimentos em eventos a central carioca já fez mais de 46 eventos esse ano e mais de 630 gravações acessibilizando vídeos para divulgação da para a comunidade surda então de acontecimentos né covid-19 informações sobre a vacinação e outras informações que são colocadas nas nossas redes sociais é a central carioca ela fica na no prédio do CIEAD que fica localizada na avenida presidente Vargas 1997 aqui no município do Rio de Janeiro fica bem próximo a central do Brasil nós temos um telefone de contato que é o DDD 21 2224 1227 o whatsapp e skype que é o 21 98909 1373 e por e-mail caso queiram marcar algum atendimento é central carioca de libras ponto smpd rio arroba gmail ponto com e como eu estava falando dos parceiros nós fizemos e-books do eu me protejo com acessibilidade em libras live com a secretaria da mulher também trabalhamos com atuações de acessibilidade no condeste rio parceria com a nuped conforme doutor pedro já passou nesse primeiro atendimento nós não entramos é bom deixar isso muito claro aqui que nós não entramos em audiências públicas uma vez que nessa interpretação no tribunal de justiça uma vez que o tribunal já tem intérpretes de libras então nesse primeiro atendimento na defensoria na nuped nós fazemos nós temos essa parceria clínicas da família caps e por aí vai lives do plano diretor da nossa da nossa prefeitura cursos uma parceria com alguns cursos na área de empregabilidade por conta das nossas oficinas levamos a acessibilidade também alguns cursos e esses são os nossos serviços o atendimento ao surdo para atendimento externo é de acordo com a necessidade dele atendimento em médicos INSS questões sobre o Rio Card para intermunícipes que necessitam do Rio Card especial então essa parte é a que nós damos um suporte para todos os surdos e é isso qualquer dúvida estou aqui à disposição obrigada querida Vanessa Cristina vamos então por favor pedir alergia teve alergia que solte o vídeo do Bruno e logo após o Bruno Batista terá aí a sua palavra estou preocupado na atuação da pessoa surda e meu compromisso é que auxiliá-los no engajamento das pessoas surdas peço a todos os deputados estaduais a todos os senhores e senhoras presentes e eu agradeço muito a participação de vocês por esse momento especial que possam perceber nesse exato momento as questões da pessoa surda as questões que possamos pensar e refletir e aceitar a proposta que estarei encaminhando a vossas senhorias vocês sabem que no dia próximo dia 26 de setembro será o dia nacional da pessoa surda é um dia da população surda pensando nas questões ligadas ao enfrentamento que vivenciamos nas lutas de evitar as questões ligadas à segregação ao desprezo aos preconceitos e as diversas barreiras que infelizmente impedem o nosso crescimento na sociedade dos diversos órgãos que infelizmente não têm acessibilidade para nós e a proposta que estou encaminhando a vossas senhorias tem como objetivo pensarmos em projetos que possam incrementar e auxiliá-los à população surda em suas necessidades eu venho ontem aqui trazer informações aspectos da minha experiência ligados à acessibilidade atualmente eu tenho experiência em trabalhos voltados ao Museu do Amanhã localizado no Rio de Janeiro o Museu do Amanhã foi o primeiro museu a ter um funcionário surdo que sou eu que trabalho desde 2017 tenho trabalhado em diversas áreas em momentos que trazem certas reflexões certas estratégias para que o trabalho tenha uma qualidade de acessibilidade primeira o Museu do Amanhã tem diversas atuações ligadas a pessoas com deficiência tem objetos e equipamentos para pessoas com deficiência visual cadeirantes legendas e intérpretes líbridos outros produtos outros materiais acessíveis para a população com deficiência poder participar e fluir nas questões ligadas ao Museu do Amanhã eu como funcionário surdo trabalho nesse ambiente podendo em si ter um modelo para que outras pessoas com deficiência possam participar e implementar a inclusão social de verdade é um trabalho que traz um valor de engajamento traz uma necessidade e de preocupação para a gente entender as questões ligadas a pessoa surda também nós surdos queremos que os espaços as instituições os órgãos tenham acessibilidade em Libras mas por que acessibilidade em Libras? Tenham conteúdos tenham informações tenham conhecimentos para que os espaços possam ter inclusão de verdade tenham em si funcionários contratados pessoas surdas que possam estar trabalhando nesses espaços então o projeto em si ele traz essa verminência traz essa questão para que a socialidade possa entender na pele as questões e compreensões da pessoa surda podemos entender e pensar no objetivo que o projeto tem em si nós pessoas surdas queremos que outras pessoas surdas possam poder participar de vivenciar mais espaços em reflexões em momentos que atualmente temos presentes então senhores e senhoras deputados essa reflexão tem como objetivo pensarmos como seria se encontrássemos pessoas surdas e com a necessidade que nós poderíamos auxiliá-los vocês já prepararam já criaram projetos em Libras já conhecem minimamente a Libras sabem como se comunicá-los como auxiliá-los como podem trazer informações resolver problemas de comunicações em traves ligados por exemplo a órgãos públicos como bancos como delegacias como os hospitais como o corpo de bombeiros outros espaços outros lugares ou em comércios ou em supermercados então a necessidade em si que a comunicação em Libras possa existir então o meu projeto no Museu do Amanhã com os objetos que eu crio ligado à acessibilidade tem em si a questão da lei a lei de acessibilidade a lei brasileira de inclusão e outras leis de Libras que trazem sim complemento para que possamos pensar em dispositivos acessíveis para a cidade do Rio de Janeiro isso eu sinto e eu pensei nessa questão então eu fico muito feliz que o deputado Marcelo Cabriereiro ele fez um vídeo em Libras para a comunidade surda e a gente pode perceber que isso é muito importante porque todas as pessoas surdas possam perceber entender o engajamento do deputado em se esforçar em poder se comunicar e trazer informações para outros surdos isso é uma reflexão importantíssima nesse sentido coisas que possam acontecer e possam melhorar e engajar também que outros espaços possam perceber isso a questão da comunicação então a minha experiência é muito positiva dentro do Museu do Amanhã podemos perceber que tivemos vários eventos contando com participação de surdos com quase 200 surdos já participaram já visitaram o Museu do Amanhã surdos de outros países de outras nacionalidades eu fico muito feliz pelas experiências que eu tenho realizadas no Museu do Amanhã então para mim outros países eu tenho percebido que não há funcionários surdos então a comunicação é muitas vezes desgastante e prejudicial nesse sentido uso muitas vezes aparelhos tecnológicos para auxiliares mas eu percebo que a comunicação na pele a informação trazida por funcionários surdos por pessoas surdas traz uma importância muito mais interessante de engajamento e protagonismo surdo no Museu do Amanhã eu percebo o que várias pessoas surdas têm comentado que nas escolas ou em sociedades percebem que a questão do reconhecimento da Libras o reconhecimento do valor das identidades surdas das capacidades do desenvolvimento da formação acadêmica das questões ligadas à educação trazem sim uma questão importantíssima para a fruição e construção social de vida eu como surdo eu quero auxiliá-los a outras instituições a outros projetos para que essas estruturas ligadas à comunidade surda possam resolver de verdade que esse projeto tenha um engajamento para que outras pessoas possam se trabalhar e vivenciar essas questões isso é importantíssimo que possa realmente acontecer e no apoio e custo ligado isso possa mudar as questões ligadas à sociedade numa reflexão que futuramente pessoas surdas possam também se candidatar a deputados estaduais deputados federais possam trabalhar em aspectos ligados até mesmo aqui na LERJ pudendo perceber e ter outros projetos ligados à pessoa surda as associações também possam participar também tendo projetos ligados aos deputados de acessibilidade a um reconhecimento também da questão ligada muitas vezes na dificuldade de não ter libras nesses espaços então é um projeto que eu penso que realmente precisa acontecer então peço a vossas senhorias aos senhores deputados e senhores deputadas que por favor atentem a esse projeto esse projeto ele traz questões interessantíssimas a pensarmos as questões da pessoa surda compensando muitas vezes a falta de acessibilidade no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido nós surdos queremos que os espaços que as instituições possam oferecer trabalho possam oferecer acessibilidade possam oferecer ambientes de qualidade de um retorno para a sociedade do engajamento de nós pessoas surdas então esse projeto de lei ele traz em si essas questões traz essas ambientações das dificuldades e das propostas que possamos resolver para que as pessoas surdas possam conseguir evidenciar muito mais as questões de vivência e desenvolvimento para em si possamos ter mais acessibilidade nesses ambientes então esse projeto ele auxilia ele engaja nessas questões eu gostaria muito que os deputados estaduais possam pensar nessa questão da pessoa surda nesse momento histórico que vocês possam perceber de ter a comunicação em livros que eles são o direito linguístico dos surdos então senhores deputados estaduais é um momento agora de reflexão junto com a comunidade surda nós o povo surdo apoiamos o trabalho de vocês aqui na LERJ e vocês deputados estaduais apoiem também as propostas da população surda que possamos juntos em união conseguimos quebrar as barreiras conseguimos acabar com todo tipo de preconceito nós possamos em si em união em força de trabalho resolver os problemas da população surda muito obrigado por esse momento de fala eu agradeço a todos os senhores e a senhora e os deputados presentes nessa audiência pública muito obrigado por esse momento ter oferecido eu agradeço a todos a participação e Deus abençoe a todos o trabalho de vocês nessa tarde a todos os deputados um abraço e fiquem com Deus uau parabéns parabéns querido Bruno Batista a sua participação realmente foi incrível você como sempre brilhante parabéns mais alguma consideração a fazer Bruno ok não sei se a Jaqueline me ouve mas depois se quiser fazer alguma consideração Jaqueline fique à vontade aí o querido gente já estamos caminhando para o final eu gostaria também o deputado o Guleal está presente não né ainda não está presente mas desde já eu quero mandar aqui o meu abraço ao querido deputado Hugo Leal sempre muito participativo também nesse tema eu gostaria então agora nesse momento de passar a palavra de voltar a palavra ao deputado Marcelo Cabelereiro que é o presidente da comissão da pessoa com deficiência gostaria de pedir desculpa a vocês sobre eu não estava na verdade com o roteiro na mão parece que houve aí uma desinformação aí enfim na nossa assessoria deputado e em princípio eu achei que o senhor seria a pessoa que estaria hoje aí presidindo né essa audiência pública então o roteiro não estava aqui na minha mão mas eu quero nesse momento passar aí a palavra para o senhor só lembrando gente para quem está assistindo a gente que uma vez eu vi algo que realmente me marcou os surdos podem fazer tudo o que os ouvintes podem exceto ouvir né então somos todos iguais todos temos os mesmos direitos e mais uma vez deixo aqui a minha palavra para as nossas autoridades os nossos governantes nós precisamos de ação concreta não adianta fazermos audiência pública não adianta convocarmos pessoas se depois não houver nenhum tipo de efetividade principalmente por parte da do nosso governo né do poder público então eu gostaria de mais uma vez agradecer e passar então a palavra ao querido deputado Marcelo cabeleireiro agradeço também a TV alerje pelo apoio tanto em relação à transmissão né quanto a presença também do intérprete de Libras nesta urgência muito obrigada é realmente houve uma fala de comunicação entre a nossa assessoria mas nada mais que justo que você presidisse essa audiência pública uma audiência importante você solicitou essa audiência pública e prontamente nós juntamente conseguimos realizar através da TV alerje através de toda nossa equipe nossos colaboradores é aquilo que eu digo eu gosto muito de ouvir e ficar atento as palavras e aqui foram palavras muito importantes e com isso com certeza nós vamos sair daqui bem melhor do que nós entramos nessa audiência pública quero parabenizar a fala do Ministério Público da Defensoria Pública de todos presentes da Jaqueline da Marcele do Bruno o Bruno deu um depoimento aí para nós deputados e deputadas eu acho que nós deputados temos pura obrigação de saber o básico na questão da Libras que a gente está no dia a dia a gente está com as pessoas nas vias públicas e muitas das vezes a gente passa até por aquele momento de não saber entender aquilo que o surdo quer falar ou outras pessoas com determinado tipo de deficiência a gente viu aí a Marcele implementando no município de Petrópolis a questão da acessibilidade a questão de qualificar os servidores para dar um atendimento especial específico principalmente por surdos a dificuldade de acessibilidade que as pessoas encontram no dia a dia então a gente tem que melhorar sim a qualidade de vida do cidadão o Bruno e a Marcele colocou muita pontos importantes que com certeza sairá diversos projetos de lei com a ideia deles desde já coloca aqui à disposição o meu mandato e não é diferente da deputada Rosane Félix e outros deputados é importante a gente colocar no calendário escolar do Estado o que compete ao Estado colocar a questão do intérprete de libras oficializar isso bem como também a todos os órgãos federais estaduais municipais qualificar seus funcionários você não vão dizer que vai qualificar todos mas hoje você pode qualificar o servidor pode dar uma gratificação para ele e quando as pessoas forem procurar o serviço público ele vai ter uma pessoa para ouvir saber passar outro ponto também importante que eu achei foi a questão do próprio familiar tem pessoas que tem condições de ter um intérprete pagar um intérprete fazer um curso de intérprete mas tem muitas pessoas que tem um membro da família que tem uma deficiência ele é surdo e não tem estrutura até mesmo para entender aquilo que o seu filho quer falar sua filha quer falar então a gente tem que evoluir essa questão e de que forma nós vamos conseguir alcançar esse objetivo através de audiências públicas é dar publicidade nas nossas ações e fazer aquilo que tem que ser feito ou seja qualificar as pessoas imagina uma criança com 5, 6, 7 anos aprendendo o livro daqui a 20, 30 anos nós vamos estar qualificados nós vamos ganhar com aprendizado as pessoas vão ter qualidade de vida e o fato que a gente tem que dar assistência assim às pessoas a gente tem que colocar o poder público para trabalhar economizar o dinheiro público igualar todos iguais então é aquilo que eu digo não importa quem faça o importante que tem que ser feito e eu estou aí com o meu mandato e acho que outros deputados e deputadas também tem o mesmo pensamento a gente vai trabalhar conjuntamente com todos vocês que estão aí nessa sala participando dessa audiência pública para que a gente leve melhoria na qualidade de vida do cidadão Fluminense passar a palavra agora para o Felipe Rangel que quer fazer uso da fala por favor fique à vontade senhor deputado desculpa interromper mas a gente convidou algumas pessoas de representatividade da comunidade surda e ainda não foi passado para ela a palavra peço que por gentileza o Felipe possa aguardar e passar a palavra para a nossa Diana e também a questão do roteiro das pautas que precisam ser lidas a Diana está aqui ela era a primeira uma das primeiras porque ela é uma entidade nacional e a gente deveria ter passado a palavra para ela já desde o início mas assim a gente entende que essas coisas acontecem mas eu não quero que a Diana e o Lenildo possam ficar esperando mais bom com certeza com certeza vamos passar a palavra para eles realmente houve uma falha da organização peço desculpa e todos serão falas com certeza a palavra a palavra está livre por favor olá bom dia Diana presidente da CBDS pede a palavra ela pergunta pode começar Diana pode começar sim Diana pode sim ah então ótimo então bom dia a todos primeiramente eu quero parabenizar ao deputado Marcelo cabeleiro que está aqui presente cumprimentar as demais autoridades aqui é um momento muito importante parabenizar aí a nossa judoca Marcelo que é uma pessoa muito especial também a mãe dela Jaqueline que são militâncias aí eu me apresento eu sou Diana Kiyosem eu sou presidente da CBDS Confederação Brasileira de Desportos Surdos sou uma pessoa surda de família surda né então eu tenho aí uma história longa na luta eu acompanhei a fala de todas Marcelo apresentou o projeto de vocês falando sobre a questão da acessibilidade aí no estado do Rio de Janeiro isso é muito importante né que a gente que os três poderes estejam unidos e ver a questão da acessibilidade para a pessoa surda não é só no Rio de Janeiro né o nosso sonho que a acessibilidade esteja em todo o Brasil agora o mês de setembro o setembro azul é um mês muito especial porque ele representa toda a luta e o direito das pessoas surdas que estão lá previsto na constituição direito à igualdade né e esse setembro azul não é o único mês de luta né a nossa luta ela é diária todos os dias para as nossas conquistas eu fico muito admirada estando presente num momento desse onde eu vejo tantas pessoas empenhadas aí na luta pelo Rio de Janeiro é a gente vai ter é sempre a questão da valorização dos dos profissionais intérpretes também dos atletas aí no Rio de Janeiro a gente quer que seja um modelo para todos os outros estados do Brasil né a gente tem as referências aí que é o INE Instituto Nacional de Educação de Surdos que é referência no Brasil temos várias lideranças surdas no estado as quais são modelos para todo o resto de surdos e ouvintes então essa visibilidade ela é muito importante pois ela traz força ao nosso movimento né vocês sabem que eu sou membro do Conselho Nacional Nacional do Esporte eu sou a primeira mulher surda a ocupar uma cadeira dessa então hoje eu posso ser a voz de todos os surdos atletas brasileiros então a gente está num momento muito propício e aumentando a nossa visibilidade as nossas conquistas mas ainda faltam muitas coisas para conquistar então por isso que eu peço o apoio de todos as nossas demandas é é uma oportunidade muito grande que eu tenho aqui hoje falar não sei se todos sabem mas a gente né precisa é sempre estar nessa união para que a gente consiga entre os deputados que estão aqui todos os outros sensíveis às nossas causas eu consegui né trazer para o Brasil um campeonato que vai com a Delphi Olympics que é um evento internacional que é a Olimpíada dos Surdos que é o maior campeonato de surdos do mundo que vai ser no estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza que vai ser uma marca na história desses jogos é um grande sonho nosso a ser realizado quase 40 anos de instituição e agora a gente vai ter a Delphi Olympics no Rio de Janeiro ano que vem são mais de 100 países mais de 5 mil atletas então isso impacta tanto na questão do esporte como na questão de turismo vai ser a primeira vez que um país latino-americano vai receber um evento dessa magnitude que vai acontecer do dia 6 ao dia 20 de novembro então é de 2022 então essas propostas a gente precisa estar muito alinhado pra gente mostrar pro mundo a questão do esporte no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro então investir nas questões de acessibilidade é muito importante vão vir várias línguas de sinais de todos os locais do mundo então é importante que o estado esteja preparado o Rio de Janeiro vai receber um número de muitos países então eu peço e até repito vamos garantir essas questões de acessibilidade empenhar os recursos que os deputados tem pra que a gente consiga investir na questão da pessoa surda na questão do esporte promover cursos de Libras pros profissionais de educação física e demais pessoas da área do turismo porque é importante essa questão de comunicação só pra exemplificar aconteceu comigo a gente tem experiência de às vezes ir nas escolas de educação física e ver que não tem profissionais de educação física que sabe Libras aconteceu comigo de ir numa escola e presenciar dois surdos na biblioteca enquanto os demais alunos faziam a educação física simplesmente porque o professor não sabia Libras então é uma situação inaceitável a gente sabe que o esporte eu aqui representando ele trabalha não só a questão de saúde mas a questão social de autoestima então a gente tem que pensar que é muito importante hoje pra vocês terem ideia nós somos os surdos são os únicos que não estão contemplados nas políticas públicas do esporte então a gente não tem nenhum repasse de verba pro esporte de surdos como acontece no Olímpico e no Paralímpico então isso é algo muito sério a gente tem deputados aí a exemplo do deputado Hugo Leal que é o grande parceiro nosso que tem nos ajudado mas a gente precisa de mais apoio pra que a gente consiga trabalhar o alto desempenho desses atletas surdos dentro do território nacional e em campeonatos internacionais também a acessibilidade ela é muito importante porque ela abre caminhos né se a gente pensar lá abre caminhos pro surdo estarem por exemplo dentro de concursos públicos a gente vê ouvintes pessoas com outras deficiências passando em concurso e o surdo não tem essa oportunidade justamente por conta de uma limitação linguística então isso a gente tem que também prever na lei né por exemplo as provas de concurso público sem língua de sinais já que é a língua do surdo então assim eu trouxe essas pequenas reflexões que levam a ações grandiosas eu conto com o apoio de todos que a gente pensa na acessibilidade dos surdos um grande abraço ok mas alguém quer fazer o uso da palavra aberta aí para quem quiser se manifestar por favor deputado o presidente da dos intérpretes da agite por favor Lenildo Souza pode falar agora sim lógico posso falar então boa tarde inicialmente eu gostaria de agradecer grandemente ao presidente da comissão da pessoa com deficiência o deputado Marcelo Cabelereiro também todo o gerenciamento da audiência hoje a pessoa da deputada Rosane Félix é um prazer estar aqui representando a GTRJ que é a associação de profissionais tradutores intérpretes e guia-intérpretes do estado do Rio de Janeiro é uma associação recente ela foi constituída tanto por tradutores intérpretes e guia-intérpretes surdos quanto ouvintes no ano de 2016 atualmente eu estou na segunda gestão dessa associação que ela iniciou em dezembro de 2019 e finaliza em 2022 então é um prazer estar aqui conversando com vocês a associação a GTRJ ela tem alguns princípios fundamentais que regem todo o trâmite dessa associação e o primeiro que eu gostaria de enfatizar e deixar aqui bem claro como que ela funciona na questão principal que é a adesão voluntária e livre algumas pessoas até pensam que quem está nos cargos de diretoria ou das comissões que a estrutura que hoje a associação se encontra ela é remunerada muito pelo contrário nenhum das pessoas que exerce a função lá na diretoria e encontra alguns que trabalham nessa associação como o representante da SURJ que o Ulrich Palhares que é surdo ele é nosso segundo tesoureiro da associação é um membro associado também temos a coordenadora aqui que é um prazer que é a Vanessa Neves que é a coordenadora da CECIL que também é associada do conselho fiscal agradeço também que a Marcele e a Jaqueline a Jaqueline também é associada da GTRJ e é da comissão pedagógica então vejo várias pessoas aqui que já apoiam essa associação entendendo seus princípios como essa adesão voluntária e livre que o que que vem a ser todos que estão dispostos a entrarem na associação eles sabem que a associação não faz distinção social de gênero racial política e religiosa ao contrário a associação ela é aberta a pluralidade e a diversidade de ideias e pessoas então é com isso em mente que a GTRJ ela pauta seus trabalhos ela busca contribuir de maneira coletiva para todos os seus associados então a associação ela não é regida por um grupo só ela tem que é o segundo ponto uma gestão democrática o que que vem a ser as pessoas todos os associados eles podem participar tem tanto do mesmo tamanho importância na associação aqui nós temos um olhar horizontal não tem nenhum melhor que o outro muito pelo contrário todos buscam galgar os mesmos objetivos participando de forma ativa e colaborativa na tomada de decisão então a associação a GTRJ assim como outras associações ela tem vários princípios que pode nortear e uma dessa outro princípio é no que tange a educação formação e informação isso é uma das premissas das associações proporcionar a educação e a GTRJ nesses dois anos tanto no ano passado quanto esse ano nós promovemos vários encontros de formações continuadas por meio da comissão pedagógica que temos como coordenador o Alexandre Lins que tem feito um excelente trabalho e promover diversas temáticas oficina e workshop e nós estamos nesse objetivo fazer com que todas as informações concernentes ao profissional tradutor intérprete seja ele surdo ou ouvinte eles venham a ter a sua voz a sua representatividade por quê? porque nós entendemos enquanto associação e até é um dos objetivos da associação ela é promover a assistência social educacional cultural representação política defesa de interesse de classe e a filantropia então com isso em mente nós conseguimos preparar todo um trabalho mesmo de maneira voluntária para que os representantes de outras instituições de surdos possam ser abarcados por exemplo a gente tem parcerias com a associação de surdos do Rio de Janeiro a Surge RJ assim como também de outro município como de Petrópolis então por ser uma associação estadual nós temos trabalhado sempre com parceria cooperativa com associações de surdos para que os seus direitos sejam garantidos também a compreensão de quem vai promover esse direito ele esteja de acordo com a legislação vigente sobre a profissão do tradutor intérprete é uma das coisas que nós enquanto associação recebemos muito como crítica como apontamento como denúncia de que muitas pessoas estão atuando como PC ou do intérprete mas não tem a formação adequada ou não tem as competências tradutórias para atuar naquele ambiente então isso é importante a gente ressaltar porque a GIT RJ ela em parceria com a Universidade Federal de Santa Caterina com um grupo de pesquisa chamado Tio Jur tradutores e intérprete da área jurídica fizemos não só um encontro de parceria mas um workshop onde foi abordado várias questões que a gente vê que ainda fica pendente e falta acessibilidade em diversos locais para os surdos ele chegar em uma delegacia como a gente teve no último relato agora que a pessoa foi assaltada e ela chegou em uma delegacia ela tentou acionar um call center que é o ICOM em São Paulo que presta também esse trabalho online 24 horas 7 dias por dia ela era num horário de noite e a delegacia não aceitou que ela prestasse o depoimento por videoconferência então assim ela tentou acionar a GIT RJ tanto a FENES também que é a Federação dos Surdos então a gente viu que cada vez mais existe uma incompreensão da parte de alguns serviços públicos e até preparando para essa palestra aqui foi até convite da Jaqueline ela pediu para eu barcar um pouco a parte do judiciário e entre umas pesquisas que eu trouxe de autores pesquisadores doutores como Rodrigues e Santos sobre a tradução e a interpretação em alguns contextos de serviços públicos ela salienta lá sobre o decreto 5626 que estabelece o direito das pessoas surdas ou com deficiência auditiva aos serviços públicos de educação e saúde por meio de que? de profissionais capacitados para o uso de líbeis ou de profissionais aptos a tradução e interpretação entretanto esse decreto não menciona outros contextos de serviços públicos tais como é o jurídico então assim é algo que a gente pode por meio desse encontro deixar ressaltado a importância de pensarmos como que no meio jurídico ou a casa alérgica ela pode estar promovendo essa acessibilidade em todos os ambientes para que os surdos eles possam assim como os cidadãos ouvintes independente da hora que ocorra tal fato eles poder ter essa acessibilidade prestada de fato e não só ficar no plano das ideias a gente enquanto associação se coloca sempre à disposição acessível para dialogar para esclarecer e até deixo bem claro aqui que uma das coisas relacionadas à alérgica que nós recebemos como demanda para cuidar dentre outras várias demandas que a gente recebe é a questão da precificação e do salário do tradutor intérprete que está atuando na TV alérgica infelizmente a gente recebeu isso nós não conseguimos ainda marcar um diálogo mas deixaria notada assim a questão do a quantidade de hora que os tradutores intérpretes da alérgica trabalham pela remuneração que estão recebendo nós enquanto a gente somos filiados à federação das associações que é a Febra Pils que tem uma sugestão de valores de referência que de comum acordo em todo o Brasil foi dialogado levando em conta a formação do intérprete o tempo que ele demanda para estudo o linguajar utilizado nos ambientes e chegamos a valores que vamos dizer de maneira justa não ideal de maneira justa proporciona um trabalho de qualidade confortável para os intérpretes atuar então deixo aqui também esse registro de darmos atenção à questão das empresas que não só nesse ambiente mas em outros ambientes tem se colocado como provedora desse serviço e que não tem consultado as representações tanto para os surdos a questão de quais são os profissionais que estão atuando nesse ambiente quanto as suas representações no caso do estado do Rio de Janeiro temos a GIT RJ que pode estar disposta e acessível para dialogar sobre como funciona não só o trabalho mas questão de remuneração então deixo aqui também o contato da GIT para os que quiserem saber mais agitrj.org.br que é o nosso site que lá também tem várias informações sobre a associação e que pode contribuir não só para o crescimento da LEG na promoção da acessibilidade também como na qualidade da promoção dessa acessibilidade por meio do profissional intérprete, tradutor e guia intérprete agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia Ok, obrigado aí pela fala tem mais alguém que quer fazer uso da palavra por favor Oi eu só preciso mesmo por formalidade mencionar os blocos com as pautas das reivindicações que nós estamos fazendo o primeiro ele vai falar sobre o dia dos atletas surdo olímpicos essa lei vamos passar para o segundo essa lei que eu li acima ela dá da base para implementar o financiamento para o The Flimps Games o bloco 2 ele vai falar sobre acessibilidade no legislativo sobre a casa legislativa a TV Alerj e o museu do Palácio Tiradentes sobre acessibilidade Perfeito o bloco 3 vai falar sobre acessibilidade na área executiva da assistência social e da central de libras a central de interpretação de libras o bloco o bloco 4 vai falar sobre o poder executivo e a secretaria de educação e a inserção da libras como componente curricular no âmbito do estado do Rio de Janeiro gradativamente começando pelas escolas de ensino médio que recebem surdos e sucessivamente as demais como reivindicação perfeito o bloco 5 ele vai falar sobre o poder executivo a secretaria de educação o programa de bilinguismo na rede de secretaria estadual criação e revisão dos cargos professor de libras surdo com sobra de vagas para ouvintes tradutor intérprete de libras instrutor de libras surdo com banca avaliativa em libras e tradutores intérpretes o bloco 6 vai falar sobre acessibilidade para os surdos na segurança pública serviços emergenciais de atendimento 24 horas SAMU corpo de bombeiros hospitais emergência polícia guarda municipal defesa civil e similares o bloco 7 vai falar sobre acessibilidade no transporte público na cidade do rio detran rio de janeiro autoescolas acessíveis em libras e programa programa perdão cidadania sobre as rodas o bloco 8 o poder executivo acessibilidade na secretaria de cultura incentivos na arte cultura surda esporte e lazer e incentivos se você quiser ver as nossas sugestões detalhadamente esse documento vai estar registrado lá no site da LERJ para que vocês possam consultá-los todos os deputados e as entidades públicas possam consultá-los muito obrigado ok perfeito a gente vai dar publicidade nessa documentação no grupo dos deputados e a gente vai começar a discutir quanto a ponto que foi falado aí o que tocar na questão do estado com certeza nós deputados nós vamos encarar esse desafio é importante né para todos todos nós que temos que buscar criar leis e fazer com que as coisas aconteçam a deputada Rosana Rosana Félix se encontra presente estou aqui sim deputada vou voltar a palavra para você para que você possa dar continuidade até o encerramento isso estamos agora encerrando só preciso passar a palavra como prometido ao Felipe Rangel Felipe Rangel por favor deputado posso só colocar um ponto importante que foi falado aí ontem eu participei de uma audiência aqui no município de Barra Mansa no qual foi convidado vários empresários né vários lojistas comerciando diversos segmentos para falar também da importância de você dar acessibilidade colocar intérpretes em algumas grandes redes de loja porque afinal de contas a pessoa com deficiência seja ela ou seja o acompanhante ela movimenta milhões no governo do estado bom dia senhores com excelência deputado Marcelo eu sou surdo orizado meu sinal é esse aqui meu nome Felipe eu sou estudante de RH eu vou falar os assuntos daqui no papel para falar a falta de intérpretes de livros promover os médicos vocês estão ouvindo? vocês estão ouvindo muito bem? ok vou continuar a falta de intérpretes de livros e promover os médicos a aprender as livras para atender a comunidade surda carioca tanto nos hospitais hospitais estaduais municipais federais pedir delegacia especializada para pessoas com deficiência pedir feira de emprego para as pessoas com deficiência três vezes ao mês lutar pelos bancos acessíveis em Libras porque o robô dentro da máquina do banco é a solução não queremos intérprete humano para poder ajudar a comunidade surda sobre esporte para pessoas com deficiência é importante por exemplo a CBTS e também a federação FDSRJ é importante o esporte para surdo e também pessoas com deficiência eu Felipe pretendo me candidatar como deputado estatual 2022 e se possível 2024 como vereador enfim na hora certa vai acontecer os meus sonhos ser realizados obrigado ao deputado Marcelo pela audiência pública e só para só para finalizar sobre a escola de gente que está promovendo o teatro acessível com intérprete de Libras com descrição e também é é próprio patadilante o sinal da responsável que é a Claudia Benek que é isso aqui o sinal que é a mãe da Tata Benek a tricador e também escola bilingue próprio para surdo muitos acham que a inclusão de um surdo é a solução mas não é exemplo o surdo no recreio ele fica isolado ou seja afastado e não tem ninguém para se comunicar então escola bilingue próprio para surdo é a solução eu queria pedir o deputado Marcelo que analisa a proposta que estou pedindo para fundar escola bilingue próprio para surdo e muito obrigado pela atenção bom dia abraço palmas muito obrigado parabéns 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 pela fala deputado Marcelo brilhante a fala do querido muito boa fala e dizer deputado a gente está com nossa assessoria atenta também na audiência pública tanto meu gabinete quanto o seu está aberto para levar sugestão eu acho que através dessa audiência pública a gente vai criar muitos projetos de lei inclusivo que com certeza a gente vai ter muito orgulho de estar podendo ajudar e sanar essas deficiências que a pessoa encontra o surdo encontra no dia a dia que atrapalha muito a convivência de ambas as partes ok eu acho que chegamos ao final alguém mais uma palavra rápida eu gostaria deputada eu gostaria a Marcele a Marcele que está informando que tem um vídeo que foi da Rafaela Vale ela é surda ela encaminhou esse vídeo como o trabalho dela realizado como âncora na TV Ines para ficar enregistrada em ata que existe esse vídeo ok inclusive se a TV Alerj estiver aí por favor pode preparando alguém pediu a palavra parece o Charles foi sim deputada sim deputada bom dia a todos meu nome é Charles de Souza eu estou coordenador da comissão da pessoa com deficiência da Alerj exigida pelo nobre deputado Marcelo Cabelereiro agradecer também a deputada Rosane Fex pelos trabalhos e para os companheiros surdos que não me conhecem eu sou uma pessoa cega desde 2018 e estou militante na causa desde 2004 através de conselho através da comissão já estou há um certo tempo então estamos aí na luta já há bastante tempo muitos tipo URI que já conheci URI há muito tempo em conferências estaduais e conferências nacionais pela inclusão da pessoa com deficiência eu só queria falar um pouco nobre deputado nobre deputado e companheiros sobre a questão da acessibilidade para a pessoa surda o que acontece eu por ser cego eu tenho uma deficiência aparente assim como o cadeirante o amputado a pessoa com síndrome digital e o surdo por não ter essa deficiência aparente ele sofre muitas discriminações para o exercício do seu direito cito por exemplo dois a prioridade em fila ver aquela pessoa aparentemente sem uma deficiência porque esse rapaz está nessa fila se ele não tem deficiência não é idoso cito assentos preferenciais em ônibus trem em metrô porque você está sentado aí você é pai idoso é pai deficiente então existe esse preconceito por a questão da deficiência aparente só é deficiente quem aparenta ser deficiente então nós também temos que trabalhar a própria conscientização da nossa sociedade carioca e fluminense com relação às deficiências se bem que hoje existe a lei da carteira de identidade diferenciada e o crédito de identificação que facilita um pouco essa questão da comunicação e identificação da pessoa com deficiência mas temos que dizer isso que o deficiente não é só aquele que aparenta ser a pessoa com deficiência como existe isso o surdo e também em muitos casos também as pessoas com autismo e deixar bem claro também nobre deputados e todos que estão acompanhando que o surdo ele tem acesso a inclusão plena porque muitos pensam que é como era outroras que colocou uma rampa até acessível não não colocou uma rampa até acessível hoje já estão pensando na questão do piso direcional para a pessoa cega as placas com a sinalização em braile e com caracteres ampliados com caracteres maiores para quem tem baixa visão possa ter acesso mas mesmo com esse dispositivo esse equipamento não está acessível porque se nesse local não tiver o intérprete de Libras para atender essa pessoa para que ela possa adentrar e usufruir do serviço com autonomia e segurança como está disposto na lei federal 10.048 de 2000 bem como na lei 13.146 de 2015 esse ambiente não é acessível tanto que hoje no tocante ao transporte dizem que o mais acessível é o VLT o BRT e até em muitos casos também o próprio metrô mas não podemos colocar o símbolo de acessibilidade nesses locais porque indago o motorista sabe Libras para poder orientar esse companheiro surdo para soltar no ponto no local que ele deseja eu encontro o cego posso lá e perguntar ele vai me orientar e a pessoa surda então temos que respeitar sim a cultura surda ouvir o que eles têm a se manifestar para reivindicação dos seus direitos que em muitos casos eles vão até os locais realmente não tem atendimento adequado então temos que sim que tenha o intérprete de Libras que hoje é uma lei regulamentada tem a profissão regulamentada através da lei federal 12.319 tem a Libras reconhecida também como a lei já foi citada várias vezes aqui nesse evento de hoje então realmente que falta efetividade e temos também consciência que como hoje também os surdos são obrigados a ter o conhecimento pelo menos básico de português mas nós também quanto pessoas ouvintes também temos que ter o conhecimento pelo menos básico da língua materna do surdo que esse é o ideal ter realmente essa educação inclusiva também para as pessoas ouvintes para que nós possamos ter essa interação essa comunicação direta com nós pessoas ouvintes porque dispositivos legais toda essa questão nós já dispomos que falta realmente efetividade das normas que já existem e para isso eu tenho certeza que vocês podem contar com essa comissão da presidência do deputado Marcelo Cabelereiro bem como os demais deputados que compõem essa comissão e vamos trabalhar para que realmente essas leis saiam do papel que realmente hoje no trabalho no trabalho então a questão é mais complicada porque realmente a falta de comunicação com os demais empregados de uma empresa seja o que for qualquer uma loja o surdo se desmotive com isso nem com a continuidade naquele local a própria questão do concurso público a prova é totalmente feita para quem é de língua nativa ou português a prova não é adaptada para a pessoa surda a prova é adaptada por exemplo para mim que sou cego tem lá o intérprete o apuledor tem a prova com posso fazer a prova no computador com leitor de tela mas aí o surdo a prova vai ser em português não é a língua materna dele então tem muitas coisas que nós ainda temos que avançar foram avançadas com os pontos mas para que esses outros pontos possam continuar e conseguiremos conseguir resolver posterior podem contar com certeza com essa comissão e com esse parlamento para que o estado do Rio de Janeiro no curto prazo de tempo seja realmente um município um estado acessível inclusive para todas as pessoas com deficiência muito obrigado pela oportunidade obrigada charles de souza uma mensagem rápida na sua participação pois não Felipe muito rapidamente a gente já está caminhando para o final da urgência pública depois do Felipe por favor eu só peço a TV Alércio que já esteja pronta com o vídeo que foi solicitado por gentileza eu queria pedir as associações de surdos a surdos e a Alvorada para acompanhar tanto na Câmara de Vereadores e deputados a LERD para essas propostas que eu relatei para acompanhar se foi aprovada ou reprovada o que precisa melhorar entendeu é só isso esqueci de parar obrigado desculpa aí imagina obrigada a você pela sua brilhante participação o vídeo está pronto alguém pode me sinalizar por favor se estiver ok vamos então passar o vídeo ok desculpa quem está colocando o vídeo não é a TV Alércio é a própria pessoa no Zoom desculpa desculpa aí que ela teve Alércio então vamos lá a pessoa do Zoom por favor pode colocar o vídeo estamos aí aguardando tá é Marcelo e Jaqueline eu não recebi esse vídeo eu não tenho esse vídeo nesse momento para passar não não recebi ok não, não, não seria através do Zoom não é isso? Jaqueline e Marcelo eu não recebi só para complementar ela foi explicado aqui sobre a questão do ônibus e transporte público e é importante termos TVs dentro das paradas com informações para facilitar as paradas e temos uma central de Libras um local dentro do departamento para que haja esse atendimento pode ser até porque a gente vê quando a gente usa o transporte tem até em inglês acessibilidade mas não tem língua de sinais e no ano que vem vai vir 4 mil atletas surdos do mundo inteiro surdo-olímpicos para cá para um evento internacional e nós precisamos de ter acessibilidade em sinais internacionais e Libras para que atenda essa comunidade surda que vai vir do mundo inteiro para cá é algo muito importante que precisa ser falado aqui e é necessário o poder público fazer essa inclusão para essas pessoas chegarem aqui e se sentirem acolhidas Obrigada, querida Jaqueline então o vídeo não está com você, né? Não, está sim a gente encaminhou para os intérpretes eu peço até perdão a gente encaminhou para os intérpretes e eles fizeram acessibilidade parece que eles fizeram eles ficaram de fazer acessibilidade em Libras então caso as necessidades terminar sem passar o vídeo o vídeo ficará ficará lá no site tá bom? a gente a gente está com ele aí mas eu não sei ficou para ser traduzido pelo grupo da Lega então é só acessar através do a gente fala não pretendo comprar celular novo por um bom tempo mas o senhor também é com os que atrás, né? mas olha o dela é mais muitos microfones estão ele é esse aí esse aí é o 12 Pro não esse é o Pro eu não vi diferença do iPhone 13 para o Dolman nem eu você pretende trocar o seu? eu não sei porque eu não ou eu troco ou eu acho que eu troco eu não sei eu vou te passar eu vou te passar mas quem tem eu consegue você o que? o que você está falando de mim? ele vai te passar isso eu não sei mas o que eu tenho eu acho que vou tentar eu acho que vou trocar porque eu vou te passar eu vou te contar o que aconteceu tem muitos microfones estão abertos sendo assim deputado Marcelo não tem celular não existe eu não tinha essa noção havendo a tratar novamente agradecemos a participação muito obrigada